A presidenta Dilma Rousseff sancionou sem vetos as mudanças no Código Civil que transformam em regra a guarda compartilhada. Pela nova lei, se o casal separado ou divorciado não conseguir entrar em acordo, o juiz vai determinar, por exemplo, quanto tempo cada pai vai ficar com a criança. A lei também define multa para escolas e estabelecimentos que se negarem a dar informações sobre a criança a qualquer um dos pais e determina que a mudança de cidade ou viagem ao exterior só pode ocorrer com autorização dos pais.